Então, a insegurança técnica, ela se resolve como? Praticando, 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 praticando. Entrar em jogo, em campo. Por que treina antes do jogo? Porque é prática. Uma coisa óbvia que é a prática. Vamos voltar para a escolinha? A escolinha, na hora de escrever a sua alfabetização, a caligrafia, seu primeiro A foi o horroroso. Mas depois de 50 vezes fazendo a letra A, saiu um A mais ok. E está tudo bem. Porque você não tinha coordenação motora, agora você tem. A grande questão é que muitos de vocês só param na parte de treino. Nunca entram em campo. E aí eu quero provocar aqui o pensamento que eu coloquei lá no Instagram hoje, que foi o poder do trabalho gratuito. Diego, então você está incentivando a gente a trabalhar gratuitamente? Bom, meu querido, muitos de vocês já conhecem o conceito do cubo, do Dicas Visuais. Diego, por que o seu logo é um cubo? Por que, sei lá, não é um negócio de design e tal? Rapidamente, o conceito do cubo que eu uso é... Esse aqui é o meu símbolo da criatividade. Porque eu não acredito que a criatividade é uma eureca, uma lâmpada. Eu não acredito que ela... Eu sei que existe a criatividade, a ideia, só que você não provoca ela. É ela que te acha. E nós que somos designers, nós que somos profissionais, a gente tem prazo para entregar, a gente não pode ficar na dependência de alguém do outro mundo mandar uma ideia para a gente. O prazo é sexta-feira, amigão. Não está vindo a ideia, não está vindo a ideia. Passa sexta-feira e você não entregou o trabalho, sabe o que vai acontecer com você? Demitido. Então, como é que a gente lida com a criatividade? Como é que a gente provoca uma criatividade mais real, pé no chão, que você tem e que eu tenho? A gente pega, então, as múltiplas realidades. A gente olha o que o cliente mandou, a gente olha as referências, a gente pega o que a gente sabe, coisa e tal, e começa o quê? A combinar. E aí, sim, a gente começa, então, a entender que existem múltiplas realidades no mundo. Graças a Deus, o mundo não é preto e branco. Graças a Deus, o mundo não é como você enxerga. Graças a Deus, o mundo não está cheio dos seus preconceitos e dos meus preconceitos. Graças a Deus, o mundo é plural. Graças a Deus, o mundo é diverso. E é por isso que faz a gente avançar. Imagina se o mundo fosse como eu, como você. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Então, ó, quero te apresentar uma visão diferente. Aí você vai pegar, se você quiser, tá? Pega a carona, quem quiser. Poder do trabalho gratuito. Vamos lembrar o comentário da menina aqui? Isso é verdade. Eu ofereci 30 dias gratuito para uma moça de estética e agora ela virou cliente pagante. Esse é o ponto que eu queria destacar. Vamos olhar hoje aqui o trecho da Ingrid. Falar aqui, botando um pouquinho de contexto. Porque teve lá a Páscoa, né? A gente fez aí a live estratégia do bilhete dourado. Alguns alunos aplicaram e deram certo, tá? Deu certo aí e tal. Então, a Ingrid mostrou hoje lá os resultados. A cliente dela duplicou o faturamento, né? E ela fez gratuitamente. Ela queria testar essa estratégia. Ela falou, olha, fulana, não vou te cobrar nada e eu quero testar, eu quero um sucesso aqui, eu quero entender como funciona e eu não vou te cobrar nada. Então, eu fiz uma pergunta para a Ingrid aqui sobre como o fato de ter sido gratuito fez ela ganhar mais confiança. Por quê? Porque se ela cobrasse e não desse certo, você concorda que o peso, a pressão seria maior? Mas só por conta de que foi gratuito, então a pessoa comprou do outro lado. Então, está tudo bem. Então, vamos entender um pouquinho sobre a visão aqui da Ingrid. Que começou a se profissionalizar, o quê? Tem um ano, Ingrid, ou menos que isso. Assim, se fosse, por exemplo, alguém que te contratasse, né? Porque você falou que teve a insegurança e tal. Beleza, mas o fato de assim, tá, estou fazendo, tipo assim, estou fazendo aqui de graça e tal. Ou seja, não é um risco tão alto assim, porque a pessoa não está me pagando. Isso já ajudou um pouco, acalmou um pouco a insegurança? Ajudou. Ajudou porque, assim, é menos pressão, né? E pressão interna e externa. Até que quando eu falei com ela, eu falei, não, não vou nem te cobrar nada, não. Eu só quero validar essa estratégia aqui, porque eu quero ter um queijo para oferecer, tentar buscar outras pessoas. E eu sei que falando isso para ela, a gente faz o que der. Se não der para você, porque é produto da Cacau Show, é caro? E ela deu trufas, deu barrinha, e o último foi, ela deu ovo da pasta. E o ovo da pasta, daquele que ela deu, acho que ele custava 80 reais. E ela deu. Aí, por isso que eu estava assim, dá para tu fazer? Dá para colocar isso aqui? Aí, ela, não, ela super ficou lá e deu certo. Ela falou assim, ó, eu não tive prejuízo nenhum, eu cobri todos os que ela estava com medo. Porque ela, ó, os produtos não tem como eu diminuir o valor e também não tem como eu colocar, assim, um prêmio muito caro, porque já é caro, né? E é difícil vender. Eu, não, então, coloca do jeito que dá aí. Daí, ela falou, não, eu não tive nenhum prejuízo. O que eu vendi, eu cobri todo o valor dos prêmios que eu dei e ainda tive esse lucro que ela falou, de dobrar o faturamento dela, que normalmente ela faturaria a metade. Exato. Maravilha. Bom, então, né, a Ingrid aí, que menos de um ano está nesse mundo criativo e tal, e entrou para a escola aí, qual é a mensagem que fica aqui, gente? A mensagem que fica aqui é o poder do trabalho gratuito. Tipo, cara, eu não vou te cobrar porque eu estou testando isso. E claro que ela chegou para alguém que ela conhecia, alguém que já conhecia dela, uma amiga dela, alguém que estava disposto a arriscar junto com ela. E de certeza você tem alguém aí. De certeza você tem alguém que dá para testar alguma coisa com você, seja um cartão de visita digital, ou um post no Instagram, um anúncio, uma estratégia dessa como o bilhete dourado, alguma coisa, uma data comemorativa e tal. Isso significa que isso aqui é uma fórmula mágica? Olha o seu anjinho mal falando para você. Olha, olha, é uma fórmula mágica. Não, não estou falando que é uma fórmula mágica. Eu estou dizendo que é uma das maneiras para se ter resultado. Uma das maneiras para perder a insegurança. Agora, a Ingrid falou, agora eu já entendi como funciona, Diego. Inclusive, eu postei o resultado, outras pessoas vieram me procurar. Agora eu já tenho mais confiança para poder executar, porque eu já sei como funciona. Sabe o que acontece quando você está só criando aqui no seu Canva? Sabe o que acontece quando você está só criando aqui? Você só fica criando para você, para você, para você, para você, para você. E aí você fica alisando a arte. Aí bota para cá, aí bota para cá, aí clica aqui, vai ali, e não sei o quê, e vem para cá, e olha lá, fica para cá e tal, e não sei o quê, será que está bom? Será que não vai? Será que não sei o quê? E pi, pó, pó, e pi, pó, pó, e pi, pó, pó, e aí pronto. Daqui a pouco passam-se horas, dias, semanas, e você não apresentou o seu trabalho. Ninguém te deu feedback. Você não sabe se isso aqui está bom ou se está ruim. Você fica tão crítico com você, tão crítico, tão crítico, tão crítico, e, cara, você é um gênio na caverna. Eu provoquei nos stories lá no domingo, né? Com certeza você conhece alguém que é muito bom em alguma coisa. Um professor, alguém que presta serviço, alguém que faz doce, bolo, alguém que toca violão muito bem, instrumento, alguém que é muito bom em uma coisa, alguém que escreve muito bem, alguém que faz crochê muito bem, alguém que faz uma coisa manual, muito difícil, personalizada, muito bem. E, com certeza, essa pessoa não sabe se divulgar, ela não sabe falar, ela não sabe se vender. Ela é uma pessoa boa, uma pessoa gênia, uma pessoa que se separa sem se falar. Cara, que incrível! Mas a pessoa não consegue vender, não consegue mostrar. E, às vezes, esse é você. Então, o poder do trabalho gratuito é o quê? Você ter alguém fora de você. Eu vi uma frase em 2020 que faz total encaixe aqui agora. Quando você está dentro da garrafa, você não consegue ver o rótulo. Não adianta. Você nunca vai ver de fora o seu trabalho. Quem é que vai ver de fora o seu trabalho? Quem está fora de você. É óbvio, mas não é tão prático no nosso dia a dia. Então, mostra o seu trabalho. O trabalho gratuito é... Amigão, 15 dias, 30 dias. Vamos fazer um teste? Olha, eu preciso de experiência. Eu preciso de alguém que me provoque. Teve uma aluna aqui na escola que falou o seguinte... Ah, eu tenho três clientes. Duas me deixam criar do jeito que eu quero. E a outra é a mais chata que me pede um monte de alteração e me manda um monte de referência. Eu falei, essa é a sua melhor cliente. Ela, por quê? Eu falei, porque a outra que deixa você fazer do jeito que você quiser, elas não te dão feedback se está bom, se está ruim. Elas vão postando. Só que, na verdade, quem está fazendo você crescer, quem está fazendo você sair da sua dor de conforto, é quem está te provocando. É quem está te dando referências. É quem está falando, hum, essa fonte não ficou legal. Ela é a sua melhor cliente. Não é crítica, é melhoria. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, a entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui, porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Tchau, tchau. 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 O que é isso?